Eu apresento para você o novo Uno Infinito, uma combinação da cremosa ameixa negra às notas amadeiradas e cítricas e ainda tem a doçura do Kumaru. Esse Del Parfum promete, aproveite! Esse perfume também vem na versão para presente. Gente, é um lançamento maravilhoso. Olha a embalagem, super sofisticada, cheia de brilho. O que você está esperando? Corre, garanta o seu e venda muito também. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho